A FairBritas utiliza os softwares RE, pelo que tenho conhecimento, já há há largos anos, há cerca de 10 anos. Embora a utilização dos softwares RE na FairBritas tem uma história normal de evolução, porque nos primeiros 7 anos a organização utilizou licenças locais de ArcView, e há 3 anos esta parte é que realmente houve um forte incremento que culminou na Constituição dos Departamentos de Informação Geográfica para evoluir para uma estrutura verdadeiramente corporativa. Na prática, nós neste momento estamos capacitados com toda a linha, com praticamente todo o portfólio de softwares da EJRI. O nosso portfólio desktop, neste momento, se senta sobre os pilares Arquitetório e Arquinfo, e depois temos toda a panóplia de instalação de configurações server, com ArcG server, ArcG image server. As vantagens são mais latas do que simplesmente para a FairBritas, são latas para todos os utilizadores. São, como é óbvio, para além de podermos dispor de todo o apoio que é inesgotável, inestimável por parte dos técnicos da EJRI, uma série de ischos que possam decorrer e permitir-nos de uma forma muito mais simples, iterar e resolver os nossos problemas de uma forma mais rápida. muitas vezes até acrescendo o conhecimento para o restante da comunidade, uma vez que essas próprias resoluções dos problemas aparentemente sejam solucionados e se saibam como são solucionados, podem ser depois disseminados pelos outros utilizadores, tem também vantagens enormes no que diz respeito nomeadamente ao acesso a todas as atualizações. E o ciclo de atualizações, para nós podemos estar a trabalhar conforme devemos, realmente temos que ter um contrato de manutenção. Porque é impensável, a partir do momento que nós estamos a falar de ciclos de atualizações duas, três vezes por ano até, para além do próprio ciclo de atualizações, com as funções de software ao nível quer as minors, quer as majors, as grandes releases, estamos a falar depois de toda uma panóplia de patchs e de service packs, que a partir do momento que estão enquadradas com o contrato de manutenção tornam a própria gestão do software e das equipas de uma forma mais fluida. Para além de todas estas vantagens, temos todas as vantagens associadas depois aos descontos da formação, mesmo à possibilidade de trazer colegas aos encontros dos utilizadores, são realmente um conjunto de vantagens inigualáveis e que sustentam a nossa escolha pelos contatos de manutenção. Aliás, a partir de uma certa altura, fazer um investimento no sistema cooperativo, sem estar escudado por um contato de manutenção, é um pouco invivo para não utilizar um termo um pouco mais forte, uma vez que a tecnologia ao fim de um ano está praticamente ultrapassada. Ou bem que as coisas estão logo estruturadas para adquirir a tecnologia de base e garantir a sua própria manutenção, ou então o sistema ao fim de dois anos morre completamente porque se desliga da realidade. A Geri tem tido a preocupação de acompanhar verdadeiramente os tempos e a evolução das tecnologias. Passar de um sistema como era o PCR-Kinfo, por simplesmente baseado na linha de comando, para uma integração que anda cada vez maior com Windows e agora com as últimas APIs Flex e Silverlight, é realmente uma mais valia muito grande para qualquer organização. Nós sabemos que o nosso investimento também está protegido por todo esse manancial de apoio e desenvolvimento constante e que, no fim de contas, o investimento e o custo que nós temos, nos é depois retornado sobre a forma de inovação tecnológica constante e atualizada. Eu penso que o portfólio de serviços que é disponível nas empresas neste momento já é suficientemente lato. Apenas poderia sugerir algumas facilidades adicionais, nomeadamente o que diz respeito à formação. Eu acho que é tão útil para as empresas que utilizam e para os consumidores da tecnologia da Geri como para a própria Geri, porque utilizadores mais bem informados, mais levantamento de funcionalidades requerem e maior acompanhamento também dão e menos trabalho depois dão ao nível do acompanhamento do apoio técnico.